Música Dando continuidade à série de palestras sobre os assuntos de interesse da defesa e segurança pública, o segundo dia da quarta mostra BID Brasil colocou frente a frente empresários da indústria nacional de defesa com representantes das polícias federal, militar, bombeiros e do Ministério da Defesa. A ideia foi apresentar aos empresários as demandas por equipamentos que as forças de segurança terão para os próximos eventos com o intuito de ampliar o mercado de vendas do setor. Eu hoje acredito que nós estamos realizando um sonho que a gente há algum tempo vinha amadurecendo, que é colocarmos o setor de segurança pública de todos os estados brasileiros em contato, em contato efetivo, direto com a nossa indústria de defesa e segurança. Queria agradecer não só pela apresentação, os senhores têm um papel fundamental nesse processo. O diretor de tecnologia da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Fernando Arantes, comemorou o convite para apresentar suas demandas e compartilhar das experiências no dia a dia em ação. Geralmente nós chegamos nas feiras e saímos visitando estande por estande. Agora, quando as organizações se comprometem a apresentar as demandas, a indústria escuta, ela tem condição de chegar e fazer o desenho certo para aquela necessidade colocada pelas instituições. A gente precisava integrar efetivamente o setor de segurança pública à nossa indústria de defesa. E o MD está fazendo esse papel de interlocutor. Essa aproximação é importante para o setor de segurança pública, porque várias demandas poderão ser atendidas pela nossa indústria e para a nossa indústria também, porque gera uma quantidade de negócios que pode promover a saúde de algumas indústrias que precisam de ter esse tipo de atendimento. Nessa quarta amostra da BID Brasil, o industrial está em contato não só com o Ministério de Justiça, com o Ministério de Defesa, com o Ministério de Regulação Exteriores, mas está em contato com os operadores de defesa e segurança do nosso país. Pela primeira vez nós trouxemos o comando das polícias militares, que estão representadas aqui, tem um pavilhão, e eles podem trazer para as indústrias quais são as necessidades, quais são as programações de aquisições. E essa interação está se dando não só com a indústria, mas entre eles. A Ministério de Defesa, as Forças Armadas estão interagindo com a Polícia Federal, estão interagindo com os comandos das polícias de todos os estados, porque a segurança é launa. O desejo do empresário, o anseio do empresário é poder participar da criação do projeto base da Força Armada ou da Força Auxiliar, que seja a Polícia Federal, seja as polícias militares, a polícia civil, porque isso que vai ser significativo para que a gente tenha, na hora que for feita a aquisição, o produto para oferecer. Temos excelência em diversos nichos, nós podemos estar oferecendo o que de mais moderno em tecnologias, tanto em produto quanto em serviços, software, em todas as cadeias produtivas, desde que a gente consiga saber com antecedência o que vai ser adquirido.